Por quantas vezes eu falei Ser feliz do seu lado e você vinha na contramão Eu era aquela que só dizia sim e você me dizendo que não Eu quero ver você chorar por mim Igual um dia eu fiz sofrendo de solidão Você vai ver que meu coração mudou A fila já andou Agora sou eu quem não quer Quem não quer Eu só queria ser feliz do seu lado e você vinha na contramão Eu era aquela que só dizia sim e você me dizendo que não Eu quero ver você chorar por mim Igual um dia eu fiz sofrendo de solidão Você vai ver que meu coração mudou A fila já andou Agora sou eu quem não quer Quem sabe um dia você vai se lembrar de tudo que a gente viveu Se de repente você sente saudade vai sofrer assim como eu Eu quero ver você chorar por mim Igual um dia eu fiz sofrendo de solidão Você vai ver que meu coração mudou A fila já andou Agora sou eu quem não quer Quem não quer Quem não quer Quem não quer Quem não quer